Olá pessoal, saudações a todos aí, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tânio Luiz Como está chegando pela primeira vez aí, se inscreve no canal aí, ative o sininho E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, desse micro-onda aqui, Panasonic E vocês assistem o vídeo aí, se vocês gostarem, vocês dão o like, faz algum comentário, ok pessoal? Então pessoal, esse micro-onda aqui, Panasonic, tá? O cliente disse que ele não está funcionando, aí eu vou estar verificando ele aqui, dando uma olhada nele aqui Eu já liguei ele na tomada aqui, aí ele nem acendeu nada aqui, deixa eu ver se dá para ligar Ele está indicando aqui que está coisando, mas o display está totalmente apagado A luz interna está acesa, então isso quer dizer que está funcionando a alimentação nele, né? Então eu vou ter que ver, porque o display está apagado e porque não funciona nada aqui Ele não dá parte, ele não dá nada aqui, aí vocês me acompanham no vídeo Ok pessoal, então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Com a tomada desligada da tomada, né? Eu vou fazer uns testes preliminários aqui É o seguinte, eu vou pôr na escada X1 aqui, eu vou procurar primeiro algum curto, alguma coisa, né? Antes de qualquer coisa A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou medir curto daqui a massa, do capacitor a massa Não tem curto, tá bom? Eu vou pôr na escada de X10K Eu vou medir do lado de cá para mim ver o diodo, que tem um diodo aqui a massa Aí para o outro lado ele não pode dar, ele tem que voltar um pouquinho só Então tá perfeito, então o diodo tá bom Não tem curto em cima deles Continuando na escada X10K Vou medir o capacitor para ver se o capacitor não está em curto ou aberto, né? Então eu vou pôr uma ponta de um lado do capacitor e o outro do outro lado Aí tem que carregar e descarregar na escada X10K Agora eu vou virar a ponta, vou colocar essa ponta lá O preto lá e vou pôr o positivo de cá Aí deu por causa do diodo, né? Tá fazendo condução pelo diodo Então aqui Então tá perfeito O capacitor tá bom, o diodo tá bom A ventoinha não tá travada, tá? Aí os primeiros testes que eu faço aqui agora é nas chaves, tá? As chaves, bom O fusivo tá bom porque tá acendendo as luzes do... Interna dele, então não preciso nem olhar os fusivos É... eu vou olhar agora a parte de chaves Então vamos ver aqui Agora eu vou passar para a escada X1 Eu vou começar pela de cima aqui Começar pela primeira aqui de cima Aqui essa chave liga esse com esse Tá vendo? Liga esse pino com esse Então... é... O fio cinza tá vindo aqui O fio cinza vem aqui Que vai lá na chave Então eu vou colocar aqui E o fio... É... Vou colocar o cinza aqui Vermelho aqui no cinza E esse aqui eu vou colocar lá no branco Aqui é a parte de baixo Aí tá fechando cor direto Agora eu vou abrir a tampa Se eu abro a tampa Se eu abrir a tampa Ele volta pra zero Sai o cor Fechou a tampa A porta aparece Então a chave tá ligando Então agora eu vou passar pela segunda chave Que é essa aqui, ó Essa com essa Aí ela tá dando o total com a porta fechada Então eu vou abrir a porta Eu abri a porta Ele continua com o corto Eu vou virar as pontas aqui Vou virar as pontas Ele continua com o corto Então eu vou fechar a porta E o corto continua É como se essa chave estivesse ligada direto Tanto que eu faço com a porta aberta Com a porta fechada Ela tá ligando direto Sempre ligada Então eu vou desconectar então a ela agora Vou desconectar os dois lados Agora eu vou medir a chave Eu vou pôr um pino aqui E nesse aqui Aí tá aberto A chave tá aberta Então se eu abrir a porta Ela deve fechar Com a porta aberta ela fecha Então aí tá funcionando a chave Eu fecho a porta ela abre Ela fica aberta Então essa chave também tá funcionando Então eu vou passar pela terceira chave Eu vou conectar aqui de volta Vou conectar aqui de volta Esses são os testes mais rápidos que a gente faz Esse aí pra andar mais rápido Se eu não ficar procurando defeito toda a vida Essa chave eu vou desligar aqui A primeira de cima aqui Ou a do meio aqui Essa aqui tá pra desconectar Vou desconectar essa chave de baixo aqui Mas aqui embaixo não tem nada ligado nela É só esse com esse Então eu vou Vou colocar a porta de teste aqui Continua na escada X1 né E esse com esse Aí ela mantém aberta De canto tá aberta Então eu vou abrir a porta Que continua Continua aberto Então essa chave Essa chave não tá funcionando Eu vou tirar ela fora pra gente ver Pra gente tirar a chave fora Realmente a chave tá estragada Essa pontinha aqui que deveria Ir pra dentro e voltar E dar o trick de Tá ligando e desligando Ela não tá funcionando Mas a chave realmente tá com defeito Eu vou ver se eu acho uma outra Pra gente colocar aqui Eu já voltei com o vídeo Vai pessoal A chave tá ruim mesmo Eu coloquei Coloquei outra lá Já coloquei outra lá no local Já tá funcionando Já liguei a tomada Vamos testar aqui Agora já acendeu o display Vamos pôr 10 segundos Vou pôr Lugar Funcionou Só colocar um copo de água E fazer o teste Funcionou já Bom pessoal Já Já pôs um copo d'água aqui Já esquentou Funcionou Agora vou encerrar o vídeo É só isso mesmo Então pessoal Vocês que Acompanhou o vídeo aí A primeira coisa que vocês fazem Quando vocês pegam de jeito Às vezes ela Ela liga Não esquenta Alguma coisa assim Vocês começam por aqui Afora Pelos capacitors Pelos Diogo Vê essas chaves aqui Vê com a porta aberta A porta fechada Vê se elas estão funcionando Aí O restante é só isso aí Isso aqui não faz Não dá defeito em outras coisas Não sei aqui no magnetron Aqui né Mas se não tem curto nenhum Se não tem nenhum curto E não esquenta Ela liga e não esquenta Então geralmente É problema nas chaves Tá Ou é essa aqui Ou é essa aqui Ou de cima Então resolvido o problema aí Vocês se inscrevam no canal aí Ativem o sininho E até o próximo vídeo